Música Pessoal, bem-vindos aos canais da Lubra E hoje nós estamos recebendo eu e Felipe Tudo bom, Felipe? Tudo bom, tudo bem Estamos recebendo uma cliente Que é a Adriana Menezes Tudo bom, Adriana? Tudo, tudo bem Vou contar um pouquinho a experiência de como foi Construir a casa, escolher as esquadrias com a Lubra E, bom, graças a Deus chegamos no resultado final Ai, amei Muito bom, resultado maravilhoso Vamos lá, o que você queria, como começou essa escolha Que esquadria você escolheu? Me fala um pouquinho dessa jornada Tá, nós, claro, fizemos bastante pesquisas, né? Mas, quando a gente chegou na Lubra E o Felipe nos atendeu Eu disse pro meu marido É aqui É aqui Sentir que a gente vai ficar É aqui que a gente vai ficar É Porque a cor, o preto é preto Eu já vi umas que não são tão pretas Dizem que é preto, mas é grafite A qualidade, o atendimento Tá Eu... Tempo de entrega Nossa, tudo, tudo Então, pra eu entender, você escolheu uma esquadria de PVC preta Preta Que legal E tem todas Tem... Tem tela, né? Todas as aberturas com tela Tudo funciona perfeitamente Inclusive, ali em casa Tem gente que vai ali só pra ver as esquadrias na nossa casa Que legal Fala um pouquinho, né? Como foi a chegada e as soluções que vocês levaram Especifica o que tem na casa dela agora, tecnicamente? É, então Hoje a gente tem uma linha Premeline 80 na casa dela Que é uma linha hoje mais... Uma das mais robustas do mercado Parceria com a Comerly Como a Adriana falou O preto realmente é muito... É preto, sabe? A gente conseguiu aliar um vidro duplo na casa dela Então eles procuraram ter o melhor produto Desde o início Vidro com proteção solar? Como que é? Neutro? Como que é? Eles têm um vidro duplo, tá? Uma camada de ar, né? Que hoje eles têm uma dificuldade muito grande aqui Por... A gente tá num clima muito tenso, assim De... Muito frio, muito quente Eles investiram numa lareira também Então eles procuraram ter o melhor produto nessa questão Tem um isolamento acústico, térmico E eles buscaram E hoje, graças a Deus A gente teve um grande resultado na casa deles Eu já levei muitos clientes lá Às vezes eu digo assim Padre, eu tô precisando te incomodar mais um pouquinho Vem aqui que você é minha garota propaganda real Da vida real Pra mim é ótimo Eu fico toda orgulhosa O que eu achei muito interessante A Adriana e a gente hoje Gravando novos conteúdos pros canais da Lubra A gente falou muito da esquadria Com o design, a cor preta Porque é uma cor atemporal, né? Ela não obedece muito essas coisas de tendência Ela vai, ela volta Mas o preto é sempre preto E tão vendo que é muito bom Quando você encontra um bom parceiro Chega no seu resultado E mais do que isso Realiza aquele sonho Materializa ele, né? E bota pra funcionar E é isso o objetivo da Lubra Esquadrias de alumínio E também de PVC Adriana Muito obrigado Eu que agradeço Obrigado Até a próxima, Felipe E até a próxima